Oi meus amores, eu amo vir aqui fazer vídeo. Olha, hoje eu vou fazer uma coisa bem facinha, bem facinha, que às vezes a gente fala, nossa que tonta, mas é tão gostoso, bem saboroso. Olha aqui, temos peito de frango, sal, curry, curry ou curry, esse pozinho delicioso aqui, tem também colorado, essa maravilha aqui, pensa vocês, dá para ver? Olha, aqui meu cantinho verde, que eu fui lá buscar, colhi agora e há pouco, tem um angelicão, orégano, salsinha e cebolinha, essa cebola eu colhi daqui também, o alho eu comprei lá no mercado, mais óleo e gengibre, esses vão ser o tempero que eu vou usar nesse tiquenitos, fácil, rápido e maravilhoso. Você pode usar também o sazón, aquele outro tempero, mas como eu não tenho mais o hábito desses temperos, esses são os temperos que eu vou usar, beleza? Então vamos lá, o frangozinho, a nossa cestinha mágica aqui, maravilhosa e olha onde que eu vou fazer, vou mostrar para vocês que belezura. Vou colocar aqui, olha a minha super maquininha, ela é tão pequenininha, mas ela é tão poderosa, olha isso, essas lâminas miudinhas, belezinha, ajudam muito. Então nós vamos bater aqui, eu vou bater o frango de pouco em pouco e vamos lá gente, faça aí na sua casa, sabe por quê? De repente chega uma visita, você tem uns lá congeladinhos, você pode congelar ele também bonitinho. Criança ama, eu também. Então faça, divirta-se, aproveita, estamos em tempos difíceis, temos assim que, temos que driblar tudo quanto coisa, desde o alimento. Então, vamos lá fazer isso aqui que é super rápido, maravilhoso, gostoso e no mercado é super caro, combinado? Vamos comigo? Enquanto isso, curte, comenta, compartilhe, dá ideias aí também, mais ideias de receitas rápidas, viu? Prática também, não dá aquelas coisas elaboradas não, essas elaboradas, vocês mandam tudo lá para a Silvia Boff, Chef Silvia Boff faz essas coisas tudo assim, um piscar de olhos, beleza gente? Bora se inscrever no meu canal, flores maravilhosas no meu jardim, beijo no coração e vamos junto, hein? Tiquenitos à la Silvana, vocês vão ver que rápido, ah, aqui ainda falta o ovo, que eu vou bater eles um pouquinho, colocar um pouquinho de sal também e a farinha de rosca, mas eu vou mostrando um por um e batendo belezinha aqui, tá bom? Vamos junto? Olha, meus amores, tem como fazer no liquidificador também, mas demora mais, mas aqui também, ó, coloco as ervas por baixo, e eu fui de pouquinho em pouquinho porque ela é pequenininha, ó, o alho, o gengibre, lembre-se que a gosto do tempero, você coloca o que você quiser, a cebola, você coloca o que você quiser e o que você tiver, o importante é você não ficar sem fazer, olha aqui, ó, aqui já bati um pouco, com essa massa, agora, ó, olha os pedaços, aqui tá o colorau e o curry, o curry, o curry, o curry, aí eu coloco de pouquinho em pouquinho porque a minha maquininha, ela é pequenininha, olha aqui, vou mostrar, aqui está, ó, tampa bonita, bora lá pro barulho? Vocês viram rapidinho? Deixa eu tirar daqui Aí, ó, Viu? Fica uma massa Aí, ó, É essa massa que eu quero Aí, ó, Eu lavei minha mão, viu? Onde mais lavei? Olha, meus amores, como que vai ficar a massa, ó, ó, Agora eu vou pôr sal, que até então eu não tinha colocado, aí, ó, vou tentar colocar alguma coisa aqui, aí, ó, eu vou misturar bem esse daqui, aqui então está, ó, só a carne, a gente compra no mercado, tem um monte de coisa misturada, você pode colocar, ó, É, maisena aqui, ó, maisena aqui, aqui, pra massa ficar melhor, mas não tem necessidade, ó, aí você vai fazer misturar bem, eu vou misturar bem aqui, muito, muito bem, difícil é só experimentar isso aqui, né, pra ver se está bom de sal. Aí, 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 aí Aí, depois você pode fazer um molho de alho, aí, 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 ó, agora eu vou lavar minha mão, Espera aí que eu já volto Estou aqui, olha Simples assim Ai, gente, que saudade que eu estava de vocês, sabia? Mas agora eu vou fazer mais vídeos, tá bom? Vai depender de vocês também aí Agora eu vou na minha mão Fazer uma molhadinha na mão Vocês viram que ficou uma massa bem grossa, né? Aí você faz uma bolinha Bem bonitinha Amassa ela assim, olha Para não ficar irregular, olha Olha que belezinha Você passa aqui no ovo O ovo, eu bati o ovo Bonitinho Com um pouquinho de sal Aí, olha Aí você deixa o formato que você quiser Então, você pode colocar um pouco de Uma, duas colheres de farinha de trigo também Pedir da quantia que você tem, olha E... Mas eu prefiro fazer sem nada Que ele vai ficar mais gostoso ainda E vão fazendo as bolinhas Deixando bonitinho assim E colocando aqui Pegar uma vasilha bonitinha Vou pôr aqui, olha Olha a massa que bonita Eu molhei a mão na água E agora, olha Vou passar aqui no... Passei no ovo Vou colocar na farinha de rosca Você pode congelar Aí você fala Nossa Preciso de uma mistura rápida Vou lavar o ovo, peraí Quando você está com pressa Você frita ele Belezinha Faz um arroz e um feijão Bem dos caprichos Ó Farinha de rosca Faz um arroz e um feijão Aí o que você faz Bonitinho até lá congelada Ó Rapidão Olha que belezura Olha, olha isso Aí Você vai lá Fritas bonitas Faz um arroz e um feijão A saladinha Pronto, menina Isso vai ajudar e muito Meninas e meninos, né? Vai ajudar tanto, tanto Igual quando vocês Começam a curtir Compartilhar meus vídeos Eu fico muito feliz E vocês vão ficar muito felizes Quando tiver isso aqui já pronto Bora lá fazer todos eles? E volto rapidinho Pra mostrar pra vocês Yes Gente, bora curtir Comentar e compartilhar E se inscrever E dar dicas Do que vocês querem Que eu faço aí Detalhe Que seja uma coisa rápida Não seja elaborada Bora lá, amores Olha isso Olha isso Olha que belezura Eu fiz uns quadradinhos Claro que nós temos que fazer uma graça, né? Senão não é Silvana Ó Vamos E as nossas Bonitinhas rodinhas Eu não vou falar em relação a preço Porque É muito relativo de cidade pra cidade Aqui de Salto Grande A gente já vê uma diferença enorme Ó Aqui o ovo, né? E Salto Grande Pra urinhos A gente já vê uma diferença enorme Mas Que vale a pena Vale E outro detalhe Gente Olha Você tem uma bacia velha aí Até mesmo aqueles potinhos de Plástico que a gente tem Essa bacia, por exemplo Faz um furo nela Pega um pouco de terra Ah, mas aqui não tem terra Ah, vai no vizinho Algum lugar que você for Se você não tiver como comprar terra Vai em algum lugar Pega um pouco de terra Coloca uma sementinha de salsinha De cebolinha Orégano São plantas É O manjericão mesmo Na cozinha da gente Fica maravilhoso É uma planta maravilhosa Ó Você viu? Fiz isso daqui Só virei aqui, ó Planta Coloca aí Um vazinho De manjericão Um vazinho De salsinha Cebolinha Ah, é uma coisa baratinha Mas faz uma diferença Bem grande Se todos os dias Você tiver Ir lá no seu cantinho E pegar As bonitinhas lá Ó Então Vou virando aqui Faz muita diferença Isso, gente Faz esse teste aí Depois me conta Se não valeu a pena Olha aí Tudo terminadinho Bonitinho Aqui a gente tira E depois sobra Todo aquele cantão De louça Pra nós lavar Olha isso Então Esse daqui Olha que maravilha Você pode comer Fritar ele Comer com Acompanhado de Coca-Cola Ai, Jesus Espera aí Que eu vou me organizar aqui Bora lá, Silvana Levanta um pouquinho Aí Você pode comer Fritar, claro Bonitinho Comer com Coca-Cola Com Refrigerante Com suco Sem nada Com cerveja Pra quem gosta Eu não gosto Eu não gosto, né Mas se você gosta E olha Bora lá Olha isso Que maravilha Uma coisa Eu tenho certeza Você vai amar Se tiver criança Vai amar mais ainda Então Bora lá Fazer, gente Não fique inventando Desculpa Ai, eu não tenho isso Eu não tenho aquilo Ai, eu não posso fazer Não sei o que Faça Com o que você tem Coloca essa mistura Simplesmente Enche de amor E vai mexendo Faz muita diferença, viu? Agora eu vou fritar Uns E volta pra gente comer junto Bora lá comigo? Bora lá Pro resultado Vamos comigo Vamos ver se tá quente Ó Dá pra ver? Dá Ó Eu vou fritar só um pouquinho Porque eu não tô com fome Mas, meus amores Ó Falando sério Planta aí um vasinho com flores Com Angelicão Enfim Salsinha Cebolinha Vocês vão ver só Vai ficar Além de vocês ficarem mais lindas ainda Vão ficar mais felizes E ó Depois vocês ficarem Mais gratos a Deus ainda Porque De pouquinho em pouquinho Deus vai abençoando a gente E é nos pequenos detalhes Que Deus age, viu? Pense comigo Olha Geralmente Eu tiro com aquela Aquela peneirinha Mas a panela Mas a panela é bem pequenininha É pra mim final Avisar o vídeo Bonitinho Agora, meus amores Eu vou colocar esse daqui No freezer E eles vão congelar Depois eu tiro E separo De pouco em pouco E volto no congelador Quando eu precisar Eu tiro de pouco em pouco Combinado? Olha isso É muito rápido É maravilhoso Ó Aqui você já vê Que ele vai ficar De sequinho Ó Aí vai mexendo Assim vai ficar Bem E não que não dê trabalho Dá trabalho Mas Vale a pena Cuidado Com a beijanda Belezinha Eita Deuzinho Faz o dia Que passa Que nos ensina Um pouquinho mais Então Bora lá Dar uma dica Aí pra gente Mandioca E aí a gente vê O que a gente faz Com mandioca Cenoura E a gente vê O que faz Com cenoura Vamos lá Gente Aí eu tiro Eu vou colocando Nesse prato Primeiro O cheiro É assim Surpreendente Olha Eu vou fritar Só esse Porque Olha Como que ficou lindo Maravilhoso Aí Eu vou esperar Um pouquinho aqui Geralmente Espera um pouquinho Mas ele fica Naquela peneirinha Né Mas Vou colocar aqui Ops Como num passo De mágica Meus amores Vou contar uma coisa Pra vocês Ó Eu não vou falar Pra vocês Que ele é Tão gostoso Quanto o outro Que ele ficou Mais gostoso Bora lá Fazer Eu simplesmente Agradeço A Deus E agradeço A cada um De vocês Pode ter certeza Disso Absoluta E bora lá Curtir Comentar Compartir Isso faz Uma grande Diferença Gente Tem muita Importância E se você Tiver algum Canal do Youtube Pode me mandar O link Que eu me inscrevo Também E com muito Carinho Bora lá Fazer essa receita Depois deixa Nos comentários Se ficou boa Beijo no seu coração E Deus te abençoe Muito e sempre E não esquece De ser feliz Porque Deus é bom O tempo Tudo Bora lá E não esquece E não esquece